Em relação a cinco pessoas que moram nesta residência na rua Codofia, que estava passando por dificuldades, mais uma vez através do Willi, da sua esposa, da Monte Sião, Igreja de Atos, esse que tem um projeto muito bacana chamado Semente, e sempre que solicitado pela nossa equipe de reportagem, está disposto a ajudar. A Jacilene acaba de receber a cesta de alimentos. Também quero agradecer o André, do Mundo Eletrônico, juntamente com a sua esposa, a Cleusa, que, gentilmente, quando foi acionado pela nossa equipe, doou um chuveiro, que era necessidade imediata, né, Jacilene? Com esses dois itens até o momento, ameniza um pouco a situação? Com certeza, ameniza, bastante, principalmente o chuveiro e a cesta. E eu tenho uma notícia bacana, essa notícia para a sua mãe. Nós entramos em contato com uma pessoa, neste momento ela está na capital do estado, mas disse que segunda-feira chegando aqui vai conseguir o andador para a sua mãe. Com certeza, Deus agradece. Eu agradeço a todos que estão ajudando nós. Sua mãe está onde neste momento? Está deitada, eu acho que ela está dormindo, acho que ela está deitada. Quer ir lá ver ela? Ela está repousando, né? Ah, está. Vamos deixar ela descansar então, mas depois você passa essa notícia para ela, que com certeza nós vamos conseguir esse andador. Com certeza, Deus abençoa a todos. Jacilene, você gostaria de agradecer essas pessoas que, gentilmente, estão ajudando vocês? Eu gostaria de agradecer a ele, a família dele, que Deus abençoa a todos que estão ajudando, que Deus proteja eles. Muito obrigada. Agora a mamãe pode tomar banho de água quente. A mamãe não, toda a família, né? É, toda a família, mas principalmente a minha velhinha. Graças a Deus. Bom, e é isso aí. Neste momento, as principais necessidades da Jacilene, da família, nós conseguimos, mas não para por aí. Mais uma vez, ela pede que o esposo dela, né, que trabalha na construção civil, como pedreiro, e se você, porventura, empresário da nossa cidade, que tiver precisando de um pedreiro, possa entrar em contato com a família aqui na Rua Cotovia, no setor Ulisses Guimarães.